Há muita conversa em sua mídia, sobre religião, versus religião, nação versus nação, e raça versus raça. Infelizmente, para vocês definirem quem vocês são, é necessário em algum ponto vocês verem o que vocês não são ou o que vocês se recusam ser. Esta é a função do espelho em suas sociedades. Não é visto claramente que a vasta maioria de vocês está usando isso para dizer internamente, eu não sou isso. Eu não concordo. Não é necessário vocês combaterem nada. É suficiente que vocês sejam quem vocês se autodefinem ser. E para esse fim nós levantaremos alguns pontos. Não é que a outra pessoa, a pessoa de uma cor de pele diferente é melhor, ou menos, do que vocês. Não é que o pobre é menos nem o rico melhor, ou pior nessa questão. Não é que ele, ou ela, que não acontece saber todas as coisas que vocês sabem, é menos valioso. Não é que eles são até diferentes, vocês verem. É exatamente que eles são outros aspectos do ser que vocês são. É como que sua mão direita está declarando guerra contra seu pé esquerdo. Isso aconteceria. Na verdade, acontece no sentido de que um aspecto de sua consciência muito frequentemente luta contra outro. Vocês são uma massa de crenças conflitantes. Vocês não têm a capacidade de ser diferente do que vocês são, e ainda permitem outros lhes dizerem como deveriam ser, e vocês concordam, com eles, quando eles os condenam por não serem. Entretanto, deixem-nos também dizer que a razão do que é um problema para vocês, agora, é que vocês estão despertando para a percepção de que não é como deveria ser. Ou, vocês estão vendo através da fraude a verdade. Vocês estão começando a suspeitar que esse pouco que conseguiu escapar em seus livros reverenciados, é realmente verdade. Aqueles mestres realmente disseram o que eram. Eu sou o que eles disseram que sou. Eu posso ser aquilo que eles disseram que eu posso ser. Agora, não façam o que foi feito antes. Não pensem que porque vocês têm essa percepção, se vocês tiverem, significa que vocês precisam montar em seu cavalo e converter o mundo. Vivam sua vida como aquele da percepção. Esse é um modo mais poderoso de ensinar do que qualquer outro. Entretanto, isso não significa que vocês deveriam se esconder e manter sua verdade em segredo. Conforme vocês começarem a ganhar mais e mais entendimento da unidade de todos, nada disso será uma questão para vocês de forma alguma. Sua luz deixará a marca dela em toda parte. Novamente nós nos encontramos explicando o que acontecerá e ao mesmo tempo que já está acontecendo. O problema são essas palavras que vocês precisam unir. O que elas realmente são, é o desempacotamento de um conceito total para que ele possa ser reempacotado em seu modo linear de pensar. Alguma coisa se perde no processo, mas muitas passam, talvez o suficiente para que alguns de vocês possam começar a receber os pacotes por vocês mesmos. Vocês podem chamar de os momentos de A.A. De que falamos? Vocês os encontrarão dentro de vocês. Imaginem a humanidade como uma aluna que está um pouco feliz com ela. E nos imaginem como dando nela um abraço de apreciação. E, queridos amigos, é onde estaremos aguardando vocês. E nós os deixamos no mais profundo amor até nossa próxima conversa.